A Isabela nasceu e, infelizmente, teve uns probleminhas de saúde. E, se não cessasse esse problema de saúde, teria que passar por uma cirurgia? Teria que fazer o quê? Teria que passar por alguns exames, ia ter que fazer cintilografia, então ia ter que injetar contraste, tudo para fazer os exames, para descobrir, porque ela ficava sangrando nas fezes. Ela sangrou desde que foi para casa, ela ficou 40 dias. Desde quando foi para casa, 40 dias sangrando? Toda vez que a gente trocava, tinha sangue na fraldinha dela. E aí, também, consequentemente, problema de peso, essas coisas? É, e ela não estava ganhando peso como tinha que ganhar satisfatoriamente, então a gente tinha que complementar com leite que também era caríssimo, porque tinha que ser um leite especial, porque ela estava com respeito de alergia à proteína do leite de vaca. Só que eu já não comia nada, ela não tinha contato nenhum com a proteína do leite de vaca e nada cortava esse sangramento. Quer dizer, tudo que falou que poderia ser, você fez, também não resolveu. E nada resolvia, nada resolvia. Aí ela veio a semana passada, foi? Semana passada, ela veio e falou, né, acerca da situação e eles preocupados, porque não cessa, não cessa. E eu falei, cadê a criança? Está ali no carro com o pai. Aí eu falei, traga ela aqui para mim. Traga ela aqui e vamos orar. Aí fizemos isso. Aí trouxemos no sábado da semana passada, aí o senhor orou, um dia orou e determinou que ela estava curada e nós tomamos posse. Então a gente chegava em casa, ia trocar a fralda, um dia está curada. A gente não anda pelo que a gente vê, a gente anda pelo que a gente sabe e ela está curada. Quando foi segunda-feira, a gente foi trocar, ela fez um cocô preto, 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 que ela nunca tinha feito. Falei, ai, meu Deus, não, mas eu tenho fé, ela está curada e vamos firme. Quinta-feira a gente foi ao médico, aí eu contei a situação para ele, o que tinha acontecido. Ele falou, é, realmente não pode acontecer. Quantas vezes aconteceu isso? Falei, uma vez só na segunda-feira. Ele falou, então seja o que for que ela tinha, saiu dela porque ela está curada e ela nunca mais sangrou.